Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, chegando ao final de mais um dia, um dia que hoje estou cansado. Tantas coisas realizei, trabalhos, estudos, mas como é importante, ao final de cada dia, nos dirigirmos a Deus. Rezarmos, nos colocarmos na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. Contando como foi o nosso dia, o que fizemos, o que nos faltou, onde podemos melhorar. Às vezes estamos tão cansados, fatigados. Às vezes não temos nem vontade de rezar. Mas como é importante, esses minutos, pequeno tempo, mas reservando todos os dias essa conversa com o Senhor. Que a Virgem Maria sempre nos auxilie e nos acompanhe. Que a gente possa abrir o nosso coração e permitir que o Senhor fale também a nós. e que a gente possa ouvi-lo, ouvi-lo com atenção, meditar tudo o que Ele nos diz em nosso coração e buscar colocar em prática sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.